E aí gente, tudo chique e bacanizado? Iniciando mais um vídeo aí no canal O serviço de hoje a gente vai montar a limpeza dessa vala aí, ó Essa valeta aí, ó Limpei ela até uns... Tem uns... um ano já, mais ou menos Limpei ela e até expliquei ainda... Eita caceta, tem um buraco aqui, hein? Limpei ela e expliquei o porquê que eu jogava bagaceira pra frente e não pra trás Eu vou deixar o vídeo aqui, ó No card aqui, ó, caso vocês quiserem ver depois Vou deixar aí no link da descrição Beleza, gente? O vídeo aí é importante também, né? Pra tirar muita curiosidade do... Do tipo de... do jeito que a gente trabalha, né? Porque às vezes a gente joga, pega a lama assim e joga pra frente assim E muita gente não entende isso Aí, nesse vídeo aí, eu expliquei o porquê disso Beleza, gente? Fica com o vídeo aí Espero que vocês gostem Se você gostar, já mete o dedo no like Se inscreve no canal pra não tá perdendo nenhum conteúdo E bora pro vídeo Pegar dali, ó Pegar dali e descer pra lá Beleza, gente? Bora pro vídeo Tchau 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.